Aqui conosco o Tenente Coronel Alex, que é o comandante aqui da PM do Vale do Arindos. Tenente, uma operação integrada aqui, Polícia Civil e Polícia Militar, qual que é o foco e a denominação dessa operação? Bom, essa operação é a segunda fase da Operação Ordem Pública, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. Tanto é que a integração das duas polícias, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, e hoje fazemos o lançamento, como foi feito a primeira vez em torno de um mês atrás, aqui na Praça Central de Juá, na Praça do Bolonizador, com as bandas reunidas. E após o início de uma palavra com as equipes, uma preleção, a gente vai fazer um patrulhamento na cidade, com as bandas e abordagens. E durante os próximos dias, de quinta-feira em diante até a final de semana, a gente vai atuar em toda a região do Vale do Arindos, no município das adjacentes, atendendo a demanda de segurança pública, combate à criminalidade, presença da Polícia Militar de maneira bem ostensiva na região, com apoio de equipe especializada, como exemplo da Força Tática. Tudo isso é o Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil integrada, para trazer a segurança ao Vale do Arindos, uma região que requer atenção. Nós temos aqui um trabalho árduo diariamente, e esse reforço vem para contemplar aí um policiamento um pouco mais robusto, para a gente atender a população e a sociedade do Vale do Arindos. Parece que tem policiais também de outras localidades aqui, de outras cidades? Sim, com certeza, recebemos o reforço aí do Polo de Juínia, como a Regional de Juínia, que cedia tanto a Delegacia Regional, quanto o Comando Regional da Polícia Militar, colegas da Polícia Civil, e o Línguos aí da Regional do Tangará da Serra, tudo isso somando forças para dar essa resposta aí à sociedade, de toda a região do Vale do Arindos, tanto aceito com segurança. Cidadão de bem pode ficar tranquilo? Com certeza, cidadão de bem pode confiar na Polícia Militar, na Polícia Militar, na Polícia Militar, esse trabalho é exatamente para atender o cidadão de bem, focar nos cidadãos que infringem a lei, tirar a circulação e deixar as pessoas em segurança, as pessoas que realmente querem trabalhar, querem fazer as suas coisas de maneira certa.